Sei que, idealmente, o carbo é melhor ser consumido no café e almoço, mas prefiro consumir à noite. Piora o emagrecimento? Sim, piora. Piora se esse carboidrato estiver associado a um aumento calórico que você tenha de noite em relação à manhã e na hora do almoço. Se você come mais caloria no final do dia, existe inclusive o que é o aumento da expressão de genes associados à obesidade. Cara, olha a quantidade de gente que está fora do bezo. Você sabia que somente 20% a 30% das pessoas obesas comem demais? Pois é, esse que é o problema, né? Todo mundo acha que a obesidade é a pessoa ter que comer muito. Na verdade, para você desenvolver obesidade, você não precisa comer muito, basta você comer errado. E dessa forma, exatamente o que você está me falando, se você consumir a maior parte das calorias noturnas, você com certeza vai seguir o que é o rumo dessas pessoas que acabam terminando com obesidade. É aquela coisa, de manhã eu estou com pressa, eu não tomo café, no almoço eu estou correndo, eu engulo um sanduíche. Aí chega a noite, aí eu como feijão, pão, macarrão, strobonoff, almôndega, batata frita, hambúrguer do fast food, né? Porque também é mais conveniente. Por isso que a gente fala que você precisa de um nutricionista. Agora, qual é o viés? O viés é o seguinte, você não treina de manhã, na parte da manhã, você precisa de carboidrato à noite. Então você precisa equilibrar toda a sua dieta para que você consiga ter carboidrato à noite sem fazer uma dieta hipercalórica. E também, que o volume consumido à noite não seja, o volume calórico consumido à noite, de preferência, não seja maior do que aquele consumido na parte da manhã. Então não é uma coisa fácil. E esse é um dos grandes padrões que as pessoas, elas levam para frente. E talvez seja por isso, Grin, que a pessoa fala, ah, não pode comer carboidrato à noite que engorda. Não, não existe isso, né? O que existe é, se o seu volume calórico total noturno, ele é maior do que o diurno, você desperta genes relacionados à obesidade, você vai começar a ganhar gordura sim. E aí 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 E aí